Seja feliz! Seja feliz! Legal! Uhul! Pequenique! Ai, nada pode ficar melhor! Tô like, tá like! Uma foto do seu irmão! O que eu vou pular nessa foto? Ele me chamou a noite pra um casamento dele! Como assim casamento? Ele não me avisou nada! Quando era pônezinha, achava besteirinha Ter que conhecer mais pôneis pra bem durmar Tinha livros para ler, nem pensava em perceber Que precisava ter alguém pra conviver Mas tinha alguém que eu adorava Em quem eu confiava, assim Meu irmão, meu melhor amigo Como assim... Agora ele vai se ver comigo, eu quero saber o que é isso My little pony, my little pony My little pony Eu imaginei como seria My little pony Comigo dividindo a magia Aventura Liberção Fiel e forte o grande coração Gentileza A hora certa E a magia Só como é tal My little pony Sua amizade hoje é tudo para mim My little pony My little pony My little pony Oi Peixão da Tênis! Né? Não te conheço? Tchau! Vamos! Oi Apatete! Que bolo lindo! Tá uma delícia! Hum! Não gostei! Passa outro! Não gostei desse bolo! Meu vestido está pronto! Hum! Não gostei! Carota com ele babado! Está horrível! Passa outro! É o seu proração! É a ajuda deывает um frânido! Não gostará! É só! É a ajuda,친olas samsecaminacal! Carota! CarotaTV! 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 ! Que ratovendo! 動中! Boque Luan CarotaTV! E aí